Olá, futuro aprovado no seu concurso no ano de 2019, vamos a nossa missão 2 da aula 4 sobre agora função exponencial. Lembra que a gente já tem um bloco sobre função modular onde a gente explicou bem, certo? E aí resta você fazer exercícios sobre aquele probleminha que tem lá, certo? Sobre aquele conteúdo. Mas vamos lá, função exponencial. Bom, o nome ele já sugere alguma coisa, certo? Eu vou me referir ao expoente e aí eu vou seguir o mesmo padrão da aula passada. Antes de entrar em função exponencial, eu vou te lembrar como é que você resolve uma equação, certo? E vou te lembrar como você resolve uma inequação desse tipo. E aí eu vou te lembrar antes umas propriedades de função exponencial na realidade de potência, que é uma coisa bem interessante. Então vamos lá, primeiro um lembrete, certo? Sobre potências. Na realidade potências e radicais, certo? Mas eu vou colocar só potências. Bom, vamos lá. Eu vou te dar um número para o A qualquer. E aí você tem que, primeiramente, A elevado ao expoente é eu multiplicar A vezes A vezes A, vezes A, N vezes. Joia? Então 2². Quem é 2²? 2 vezes 2. Quem é 2³? 2 vezes 2 vezes 2. O expoente me diz quantas vezes eu vou multiplicar a base, eu vou chamar de base, por ela mesmo. Então, por exemplo, aliás, o exemplo já foi dado. Agora eu tenho A elevado a N vezes A elevado a M. Eu tenho um produto de potências de mesma base, certo? Isso aqui eu estou chamando de base e o que está aí em cima eu estou chamando de expoente. O que eu faço aqui, a propriedade? Eu posso simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E se eu tiver agora A elevado a N dividido por A elevado a M? Agora é intuitivo. Se quando eu estou multiplicando bases iguais eu somo os expoentes, quando eu estou dividindo eu faço o que? Subtraio. Então eu tenho A elevado a N menos M. Isso é muito importante, ok? Outra coisa. Eu tenho A elevado a 1 sobre N. A elevado a uma fração, certo? Antes disso eu vou te dar logo um exemplo. Isso é muito importante. Vamos supor que eu tenha A 2 elevado a 1 meio, melhor dizendo. 2, depois eu generalizo, elevado a 1 sobre 2. Como é que eu boto isso agora em outra forma? Eu posso colocar isso na forma de radical, como eu tinha dito antes. Então vai ser uma raiz de 2. Aí o denominador da fração vai elevar a base e o, perdão, o numerador da fração vai elevar a base e o denominador da fração vai ser o índice da potência, no caso 2. Agora generalizando, se eu tiver A elevado a 1 sobre N, ou melhor dizendo, para ficar uma coisa bem genérica mesmo, se eu tiver A elevado a X sobre N, como é que eu boto isso para a forma de radical? Não esquece disso, ok? Vai ser a raiz de A. Eu elevei a quem? Ao numerador. O que é o numerador? X e o denominador N. A enésima raiz de A elevado a X, ok? Bom, outra coisa, isso aqui é só um marcadorzinho. Se eu tiver agora A elevado a N elevado a M, isso é exatamente igual a A elevado a N vezes M. É muita propriedade, mas fique tranquilo. Bom, se eu tiver agora A sobre B elevado a N, quem é isso? Cada um elevado ao expoente. Então é A elevado a N, B elevado a N. Lembra que esse meu B tem uma restrição, ele não pode ser zero, ok? Bom, mas basicamente é isso, certo? Uma coisa muito interessante, vale a pena ressaltar aqui, é o seguinte. Pensa um pouquinho, quanto que é a raiz de X ao quadrado? É só cortar? Essa operação cortar não existe, ok? Porque você está me dizendo que a raiz quadrada de X ao quadrado é X. Isso está certo? Muita gente faz isso. Não está certo. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver assim, 2 ao quadrado e cortar, a raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2. Está certo? Está. Mas se eu tiver agora a raiz de menos 2 ao quadrado e cortar, está dando menos 2. O que você está me dizendo ali? A raiz quadrada de um número positivo é negativa. Ou ainda, existe um número qualquer que tem raiz quadrada negativa. Isso não existe, ok? Isso não existe. Ou seja, essa operação cortar aqui, na realidade, quando você faz isso, X ao quadrado e você corta, você não bota para fora o X, você bota para fora o módulo de X, certo? Isso a gente já aprendeu na aula passada, o módulo de X. Por isso que o menos 2, quando eu colocar para fora, vai continuar sendo 2. E quando eu colocar lá em cima também. Então, essa operação cortar, não esqueça, ela não gera X e sim o módulo de X. Agora, se o problema te disser que o X é maior que zero, aí vai ser o próprio X. Mas se disser que o X é menor que zero, vai ser menos X, daí vem de novo a definição de módulo da aula passada. Bom, está aqui algumas propriedades, certo? Não todas, certo? Não é objetivo colocar todas, mas está alguma coisa aí que dá para servir para a gente de base. Se atenda essas daqui, certo? São muito importantes. Aquilo que eu te falei lá, não esqueça. E vamos agora para uma inequação, aliás, primeira equação na forma de expoente. E aí, basicamente, vão ter alguns casos, certo? Vai ter um caso que recai em equação de segundo grau. E aí você já sabe como resolve. Opa, ia colocar equação exponencial. é simplesmente aquela onde a variável está no expoente. Então, eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 2X, vamos supor, menos 4 vezes 3 elevado a X, mais 3. Pronto, nosso exemplo. Como é que você resolve isso? Bom, resolver isso aqui da forma que está pelo expoente não é possível, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simples substituição. Agora, para fazer substituição, você tem que ter fator comum. E aí eu te pergunto, você tem algum fator comum aqui? Tem. Vamos usar as propriedades que a gente viu? Ó, esse 3 elevado a 2X, eu posso escrever como sendo 3 elevado a X ao quadrado, porque depois a gente multiplica e volta a ter a 2X, certo? Menos 4 elevado a 3 vezes 3 elevado a X, mais 3 igual a zero. E agora eu posso substituir. Quem é o fator aqui comum? O 3 elevado a X. Ah, professor, não é aqui. Não, isso aqui é uma constante, certo? Isso não tem a ver com o problema de achar o X. Então, vou fazer uma substituição do tipo Y igual a 3 elevado a X. Isso vai ser a minha substituição. Joia? Ok. E agora acabou. Porque daí eu vou ter... Anote essas propriedades, ok? Acabou porque daí eu vou ter o quê? Onde tiver 3 elevado a X, eu vou colocar Y. Então, vai ficar Y ao quadrado menos 4 vezes 3 elevado a X, mas é Y. Opa! 4 vezes Y, mais 3. Isso aqui agora é o quê? Equação de segundo grau. E a gente já aprendeu a resolver isso. Então, guarde isso. Vão existir equações exponenciais que, por substituição, irão recair numa equação de segundo grau. E aí, para resolver isso, é tranquilo, certo? Você já sabe resolver. X, no caso Y, igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde o delta é B ao quadrado menos 4AC. Vou te ensinar um truque, certo? Você pode usar isso aqui, mas eu vou te ensinar o truque. Por soma e produto. É outro método de resolver equação de segundo grau. Bom, eu não vou botar diretamente a fórmula de soma e produto. Eu vou dizer o seguinte. Aliás, eu vou colocar produto. O que vai ser o produto? Ele vai ser o C sobre A e a soma de quem produto e soma das raízes? Vai ser menos B sobre A. Agora, pensa comigo. O A aqui é quanto? 1. Então, pode esquecer isso, né? Porque é 1. Qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Ou seja, eu vou ter que o produto das minhas raízes, o X1 e o X2, vai ter que dar o C. Quem é o C? 3. E a soma, X1 mais X2, vai ter que dar o oposto de B. Quem é B? Menos 4. O oposto de 4 é 4. Agora, vê como é fácil. Me diga dois números que multiplicando D3, 1, 3 e que somando? D4, 1 e 3. Conclusão, as minhas soluções dessa equação aqui são 1 e 3 e eu não usei Báscara. Se usar, vai dar a mesma coisa. Resolvi o problema? Não. Por que não resolvi o problema? Eu não quero achar o Y, eu quero achar a X. Então, eu tenho que voltar para a minha substituição. Qual é? 3 elevado a X. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui para que não confunda. É Y, certo? Y, 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 X eu vou achar agora. Minha equação lá em cima está em Y. Y, jóia. Vamos lá. Quando Y é 1, primeira raiz, eu tenho Y igual a 3 elevado a X. Então, fica 3 elevado a X igual a 1. Agora, pensa uma coisa que eu esqueci de botar nas propriedades. Se eu tiver A diferente de zero, ele não pode ser zero. E eu for elevar ele a zero, sempre vai dar 1, com exceção do zero elevado a zero. Então, eu posso escrever aqui como sendo 3X igual a 3 elevado a zero, porque 3 elevado a zero é 1. Como eu tenho a mesma base, esse é o objetivo da equação exponencial, eu cancelo. Então, eu tenho X igual a zero. Ou, você pode colocar aí, pronto, 3 elevado a X igual a 3. Mais 3 eu posso colocar elevado a 1, não altera. Corta, X igual a 1. Então, as soluções dessa minha equação são 1 e 0. Primeiro caso de equação exponencial, ela recai em uma equação de segundo grau, onde eu faço uma substituição. Segundo caso, vou apagar aqui. Já tirou o seu print? Esperei. Espera, tirou. Jóia. Vamos lá. Segundo caso. O segundo caso é quando eu tenho soma ou subtração. Eu tenho, por exemplo, 2 elevado a X mais 1, mais 2 elevado a X menos 2, igual a 9. Aqui eu não tenho como substituir. Até teria, mas não é o ideal. Bom, vamos usar as propriedades. Isso aqui, o primeiro caso foi quando recaiu na equação de segundo grau. Isso aqui, o que te remete isso aqui? Se não entender, diga. Bota aí no comentário. Mas eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a X vezes 2 elevado a 1. Repete a base, somos expoentes. Eu botei essa propriedade. Mais, e aqui? 2 elevado a X dividido por 2 elevado a 2, não é não? É, certo? Igual a 9. Se eu voltar, eu tenho a expressão anteriormente. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. E agora você opera normal com uma fração. Normal. Aqui eu tenho 2 elevado a X vezes 2, mais 2 elevado a X sobre 4, igual a 9. Vou fazer uma substituição agora. Y igual a 2 elevado a X. Aí eu tenho Y vezes 2, vou colocar 2Y, mais Y sobre 4, igual a 9. Aí eu tiro o mínimo normal. O que é o mínimo? 4. Então, eu tenho 4, dividido por 1, 4, vezes o que está em cima, 8Y. 4 dividido por 4, 1, vezes o que está em cima, Y. 4 dividido por 1, 4 vezes 9, 36. Aí eu vou ter 9Y igual a 36. Y igual a 36 sobre 9, isso me dá 4. 4. Aí eu volto para a minha substituição. Então, eu vou ter 2 elevado a X igual a Y, mais Y é 4. Fatora o 4, 2 elevado a X, 2 ao quadrado. E aí corta. Sempre que eu tiver com bases iguais, é para resolver, eu simplesmente corto. X é 2. Então, está aí, ok? Vou recair em uma equação de segundo grau, faço uma substituição, ou vou recair nas propriedades que eu listei para ti há poucos instantes. Mas, geralmente, eu faço uma substituição para ficar mais fácil. Certo? Cada um tem seu método. Tranquilo. Vamos dar uma olhadinha na equação exponencial? E aí, rapidinho, ok? Não esquece, o objetivo é igualar as bases. E aí, eu já vou generalizar, certo? Para que a gente chegue no estudo da função. Então, vamos generalizar. Eu tenho A elevado a X1 maior que A, pode ser maior ou menor, elevado a X2, com A maior que 1. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Quando eu tiver essa situação, a minha solução simplesmente é X1 maior que X2. Eu resolvo normal. Tá, jóia. Mas, agora, se eu tiver a mesma situação, A elevado a X1 maior que A elevado a X2, porém, o A vai estar no intervalo de zero até 1. Isso aqui vai declarar se a minha função é crescente ou decrescente, já, já. Como é que você resolve isso? Da mesma forma, porém, inverte o sinal da minha desigualdade. Então, vai ficar menor que X2. Certo? Então, quando A for maior que 1, eu mantenho o sinal. E quando A for menor que 1, maior que zero, A não pode ser negativo, por enquanto, nesse caso. Certo? Quando ele for, eu coloco, em outras palavras, quando ele for fracionário. Certo? Eu diria isso. Beleza. Posso até colocar aqui, se você quiser, maior que zero, para ficar melhor a definição. O A tem que ser maior que zero e diferente de 1. Pronto. Porque se for 1, não faz sentido fazer a conta. Então, pode ser negativo, eu vou deixar aqui. Ok. Bom, então, vamos entrar em função. Depois eu dou uma explicação sobre isso, quando eu for fazer os exercícios. Vamos entrar na função? Então, novamente, é uma função de domínio real, porém, a imagem não são todos os reais. Vamos lá? A função, seja F, uma função do tipo F de X, igual a A elevado a X, esse A eu chamo de base, esse X eu chamo de expoente. Certo? Pensa. Eu já te disse que A elevado a X, aliás, A elevado a zero, vai ser 1. Então, quer dizer, esquece o caso que o A for zero, certo? Então, quer dizer, quando eu desenhar meu gráfico, ele vai passar no ponto 1. A imagem dele sempre vai ter 1. Ok? Por outro lado, eu não posso nunca ter isso. Eu não consigo ter um número elevado a um expoente que dá no zero. Conclusão, meu gráfico não tem raiz. Certo? Dessa função. Então, quando eu for desenhar meu gráfico, ele pode ser desse tipo. Ok? Crescente. A gente já aprendeu o que é um gráfico crescente. Ou ele pode ser desse tipo. Decrescente. O que esses gráficos têm em comum? Ele sempre vai passar nesse ponto aqui. 1. Na realidade, 0, 1. Na realidade, 0, 1. Sempre. Por quê? Quando X for zero, a imagem vai ser 1. Mas esse meu gráfico aqui é crescente. Porque quando eu aumentar o valor de X, a imagem aumenta. E esse meu gráfico é decrescente. E o que me diz se o gráfico de uma função exponencial é crescente ou decrescente? O valor da base. Então, para o meu gráfico ser crescente, Eu tenho que ter a base maior que 1. Aqui nessa minha definição, eu posso colocar que esse A aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui. Esse A tem que ser diferente de 1. Certo? E maior que 0. Está aqui meu A. Joia. Certo? Então, para ser crescente, o A é maior que 1. Exemplo. A função f de X igual a 2 elevado a X é decrescente. E para ser decrescente, o meu A precisa estar naquele intervalo. Então, o A tem que ser menor que 1, maior que 0. Exemplo. f de X igual a 1 meio elevado a X. Joia. Maravilha. Crescente para lá, decrescente para cá. O gráfico, esse gráfico aqui, nunca vai cortar o eixo X. Nunca vai cortar o eixo X. A próxima, se eu tiver a função f de X igual a 2 elevado a X menos 4. Vai cortar esse e vai. Certo? Porque se eu tiver f de X igual a 2 elevado a X menos 4. Se eu fizer 2 elevado a X menos 4 igual a 0. Eu vou ter X. Porque eu tenho 2 elevado a X. 2 ao quadrado. E aqui eu corto e acho X. Então, esse gráfico aqui tem raiz. Mas esse aqui não. Certo? Isso aí se chama funções derivadas da minha exponencial. Não é o objetivo. O objetivo é estudar essa função com a base e o expoente apenas. Quando eu adicionar coeficientes, aí sim, se torna uma função geral. Beleza? Ok. Bom. Crescente, decrescente. É daquele tipo. O A tem que ser diferente de 1. Maior que 0. Te dei o exemplo aqui. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Vou falar aqui em cima. Ainda da inequação. Eu vou te dar dois exemplos, certo? Mas a função é isso. Só isso? Só isso. Deixa eu botar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a X para ser maior que 2 ao quadrado. Pensa. Primeiro, a base, o A, é maior que 0. Vou escrever assim. Maior que 1. Então, simplesmente, eu posso cortar e dizer que X é maior que 2. Sim, e daí? Isso faz sentido? Faz. Pensa. Tenho 2 elevado ao quadrado. Dá quanto? 4. Eu tenho 2 elevado a X. 2 elevado a X para ser maior que o 4, qual X eu posso colocar? Posso colocar 3? Posso, porque vai dar 8. Então, o X aqui tem que ser maior que o 2. Beleza. Agora, se eu tiver 1 meio elevado a X, precisando ser maior que 1 meio elevado a X ao quadrado. Pensa agora. Se eu desenvolver isso aqui, usando as propriedades, eu tenho 1 meio elevado a X maior que 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Beleza. Esse X agora. Certo? Eu posso colocar 2 nesse X? Não. Se eu colocar 3 nesse X, ou seja, maior que o que está aqui, se eu fosse resolver da mesma forma, eu teria 1 meio elevado a 3. E usando as minhas propriedades, eu tenho 1 ao cubo, 1, 2 ao cubo, 8. Só que 1 sobre 8 não é maior que 1 sobre 4. Ok? Por esse motivo que a gente inverte a desigualdade quando a minha base A estiver entre 1 e 0. Então, a minha solução aqui não prossegue dessa forma. E sim, simplesmente, eu resolvo da mesma forma, porém eu inverto isso aqui como estava na propriedade anterior. Então, eu teria X, inverte, menor que 2. X menor que 2, por exemplo, 1. 1 meio elevado a 1 é 1 meio. 1 meio elevado a 2 é 1 quarto. 1 quarto, em forma decimal, é 0.25. 1 meio é 0.5. Ok? Vamos usar um exemplo aí, topado, e aí a gente encerra. Aquele exemplo que você passa dias, meses, horas e anos. Exemplo. E daí é só tomar seu café, lembrar que o palmeirão não tem um dia mundial, apesar de eu estar de verde, e acabou. Então, eu tenho α elevado a 2X, vezes 1 sobre a raiz de α, elevado a 2X², menor que 1, com α, menor que 1, maior que 0. E aí, como é que resolve isso? Aliás, qual é o intervalo dessa solução? Beleza. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou tentar deixar a função linear. Então, eu vou tentar tirar isso aqui. Eu já sei tirar isso. Então, eu posso escrever α elevado a 2X, que multiplica 1 sobre a raiz de α. Quem é a raiz de α? Quadrada. α elevado a 1 meio. A gente já aprendeu isso. Então, lá embaixo eu posso colocar α elevado a 1 meio. Elevado a 2X², menor que 1. Outra coisa. Essa fração inversa, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos 1, a menos 2. Quando o expoente for negativo, eu também não te falei isso, certo? Eu queria deixar especialmente para essa questão. Você inverte a base, então, 1 meio, e eleva o expoente positivo, sempre que ele for negativo. Então, aqui está o contrário, já está invertido. Se eu quiser voltar, eu vou deixar a base com o expoente negativo, que no caso é α. Então, eu tenho α elevado a 2X, multiplicando α elevado a 1 meio, não, menos 1 meio, elevado a 2X², é menor que 1. Não se apavora, ok? Fica bem tranquilo. Agora, usa a propriedade, multiplica. Então, eu tenho α elevado a 2X vezes α, e aí vou multiplicar esses dois fatores. Vai cortar o 1, e vai ficar menos X², menor que 1. Ok? Bota o vídeo na velocidade 0.5. E vamos embora. E aí eu tenho, usa a propriedade, repete a base e soma. Então, α elevado a menos X², mais 2X, é menor que 1. Eu posso escrever esse 1, eu já sei que o α não é zero, eu posso escrever esse 1 como sendo α elevado a zero. Então, eu tenho α, menos X², mais 2X, menor que α, elevado a zero. Consegui igualar as bases. E agora, para resolver isso, simplesmente eu faço. Menos X² é igual ao que estava aqui, certo? Do 1 meio ao quadrado. Menos X², mais 2X, menor ou maior? Inverto ou deixo igual? Quem é o α? Menor que 1, maior que zero. Inverto. Então, eu tenho, se era menor, maior que o exponente daqui, zero. E aí, agora, você tem que desenhar o gráfico dessa função. Eu não vou resolver isso aqui, eu vou desenhar o gráfico. Quem são as raízes dessa função? Então, eu faço menos X², esquece tudo agora que está para lá, mais 2X, igual a zero. Bota para o báscara, faz alguma coisa do tipo, certo? Eu vou multiplicar tudo por menos 1, vai ficar X² menos 2X. Pode resolver para o báscara, pode. Vou botar o X em evidência. X vezes quem dá X²? X vezes quem dá 2X. E aí, para o produto de dois números ser zero, pelo menos 1 tem que ser zero. Então, ou essa parte aqui é zero, ou essa parte aqui é zero. Mas se essa parte for zero, X menos 2, o X é 2. Pergunta, esse gráfico tem que concavidade para baixo ou para cima? Para baixo, o A é menor que, o gráfico é esse, o A é menor que zero. Então, para encerrar, depois de feito todo esse processo, eu desenho o gráfico. Beleza? Onde as raízes vão ser zero e 2, e a concavidade dele é para baixo. Então, esse gráfico representa essa minha função aqui. Mas eu quero onde que ele é maior que zero. Então, onde que ele é maior que zero? Aqui ele é? Não, aqui o gráfico é menor que zero. Aqui ele é? Não, aqui o gráfico é menor que zero. Aqui ele é maior que zero. Então, essa minha inequação tem solução no intervalo fechado de zero. Aliás, aberto, perdão, porque é menor. Aberto de zero até 2. E é, acabou. Certo? Até mais!